E aí, senhoras e senhores, beleza? E quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de jogo diferente, sim, por quê, galera? Porque hoje eu vou jogar um jogo que vocês estão me pedindo muito, muito, muito E eu tenho muito medo desse jogo, que é a Granny, sim Mano, vocês sabem, mas eu há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo de Bad Wars jogando com a skin da Granny Deixa eu baixar esse maldito, só que eu tô com muito medo Calma, deixa eu jogar um pouquinho só Mano, seguinte, então, velho, eu tô com muito cagado de jogar esse jogo, porque eu tenho muito medo Então, eu não sei, eu nunca joguei esse jogo, eu só botei a skin dela no Minecraft e joguei Então, tipo, eu não mangio nada disso aqui, não sei o que tem que fazer Eu só baixei, porque vocês pediram muito Então, deixa muito like, esse vídeo é muito joinha, é muito importante E também é uma coisa muito importante Tem um canal de vlog, primeira inscrição, é muito importante Você vai lá e se inscreva, que tá muito épico com o Zid, fechou? E é isso, galera, tamo aqui na Granny Não sei se vai pegar esse jogo, não sei, baixei só Vamos ver como que vai ser, deixa muito gostei Segue no Instagram, Facebook, Twitter, se você me seguir Eu vou lá curtir uma foto sua, que é muito importante Me seguir lá e tudo mais, fechou? E é três vezes por dia aqui, tá? Uma e meia, sete da noite e nove da noite Mano, beleza, clica em play Ah, dificult, normal Ah, extra luck Que isso? Darker Mano, eu vou marcar tudo, eu não sei o que tem que fazer Tá, vamos botar dificult normal Sei lá, eu não sei o que tem que fazer no jogo, tá? Eu não sei o que tem que fazer Mas, beleza, continue Ah, continue, eu marquei mais um episódio aqui Que eu não sei o que era, mas eu espero a Deus Que seria um pouco pesada, porque eu quero hoje Pagar medo, eu quero ficar com muito medo Porque falam que dá medo, que não sei o que Então vamos que vamos Vamos ver se eu sou macho Imagina Vamos jogar, né? Vai começar aqui o jogo Às vezes você olhar pra tela Porque o celular transmite na tela É uma coisa muito louca E hoje minha cama tá um pouquinho mais arrumada Bom, beleza, galera Começou O que tem que fazer? Pelo que eu percebi Temos uma engrenagem aqui Que é acessibilidade e tudo mais Resume, volta Tem isso aqui Low, fico debaixo da mesa Muito top E aqui a gente anda Isso aqui é o que? Ah, eu agacho Bom, ok Tá Mano Começou tudo errado Por que a casa não tem luz? Por que que não tem luz na casa? Calma Que isso Mano, primeiro Eu, senhor Pedro Pedro Montanari Nunca ia entrar na minha vida Numa casa dessa Mano Ah Mano, que isso? Eu juro que eu tô meio susto Mano, eu não tô entendendo Dia 2 Mano, pelo que eu entendi Que eu sei desse jogo A gente tem que fugir Dessa velha maldita bruxa Eu não sei se é isso Mas Vamos que vamos Tá Não vamos no banheiro Não vai mais no banheiro Quer fazer cocô? Vai no chão Mas não vai no banheiro Bom I have to leave this house Sei lá Acho que eu tenho que sair dessa casa Normalmente eu sairia dessa casa Se fosse eu na vida real Abre a porta, capeta Não quer abrir a porta Meu Deus do céu Tô com medo Abre a porta, mariquinha Galera Eu não quero abrir a porta Calma Por que que eu não quero abrir a porta? Calma Mano Oxe, velho Não quero ir Ah, peraí Mano Abriu antes Que que eu Ficando puto Não tô entendendo esse jogo Pera Que isso, mano O que eu tenho que fazer Calma aí Tá Bom Vamos esconder Debaixo da cama Brincadeira Mano Não sei por que Mano Quer abrir a porta, velho Calma Ah, agora abre a gaveta A porta não abre Que isso O que tem isso aqui? Leave this house Saia dessa casa Em sangue Calma Drop Meu Deus Pra que isso? Pra que me botar medo de jogo? Isso aqui? O que tecido? Five days Cinco dias Mano do céu Galera, vamos explorar esse mapa aqui Vai Tem aqui Porcarão Mano Mano Eu ia me trancar aqui Eu aqui Eu ia me trancar aqui Fih Ah Ah Meu Deus Que Ai Meu Deus Demorei muito Eu acho Que isso? Olha isso Logo o anúncio de Minecraft No meio do meu vídeo Mano O maior vídeo tenso Tá ligado? E o anúncio de Minecraft Sai daqui Bicho Eu quero jogar o dia 3 Minecraft me ama Vocês viram como que ele me ama Bom, calma Agora, mano Eu vou focar Mano Que jogo do demônio Tô com medo, velho Será que o pior não é, velho? É a música que dá medo Vamos Mano Beleza Agora abriu de Que isso? Por que que eu tomei dano? Mano Mano Mas como assim? Eu não consigo fugir dessa velha, mano Que ódio de mim Dias 4 Eu não vou ganhar nenhum É 5 dias Pera Acorda Acorda, filho Acorda Acorda Que tem trabalho Pra fazer Acorda Vamos Vamos ser rápido Calma Sai Vou descer Eu não ligo Sou maluco Vai Calma Ai, meu Deus Ai, ai Tô escutando Meu Deus Mano Por que que ficou nas minhas cotas? Dia 5 Último dia Mano Que medo, velho Tô suando, mano Caraca Vai Vai Que agora eu tô Sabe, então Só Véia Gagá Mano Que medo Primeiro Mano Que eu não ia estar numa casa dessa Mas nem Mas nem que me pague euros Como diria minha mãe Eu não estaria nessa casa Calma Mano Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Boa Ela não gosta de ficar me seguindo, né? Ei, Granny Sua maluca Velha louca Gagá Meu Deus Agora Calma Ah Tá vindo Tá vindo A porta, filho Que que Mano Por que que as vezes Ai, meu Deus Não quer abrir a porta O que que eu faço na minha vida Ela tá ali Ai Não Não Para Só vi um vulto branco Passando ali, mano Meu Deus Dá muito medo esse vídeo Calma O que acontece agora Eu morri os 5 dias Eu acho que eu sou uma desgraça Nesse jogo Mas Eu tenho fé em Deus Que um dia eu vou ser bom nesse jogo Mano, eu não sei se gravou Mas Ela apareceu do nada E o gravador Parou de gravar Que mistério Bom Eu não sei se pegou o vídeo Ou não Mas vamos que Vamos continuar aqui Jogando Mano Vamos pôr na 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 Extreme Porque eu sou maluco Vamos ver como que é Jogar isso aqui na Extreme Mano, eu juro Ela apareceu O gravador O action Que parou de gravar A tela Que isso Eu não sei se pegou minha reação Ou se pegou ela aparecendo Mas não sei Eu sou trouxa Tô jogando na Extreme Agora Vamos ver como que vai ser isso aqui Vamos ver no que vai dar Tô com muito medo Muito medo mesmo Mano, deixa muito like esse vídeo Mano, pelo amor de Deus Deixa muito like esse vídeo Tem vídeo 1 e-mail hoje E depois de 29 horas Então, por favor, assiste Mano, hoje é meu dia De sofrer Que não é possível Calma Jogam difícil Fica me tirando Quem me viu Me vê, fio Eu tô aqui Mano Demônio É muito difícil Por isso que é o O Extreme, mano Calma Dia 2 Vamos que vamos Eu não vou arregar Sou forte Vamos que vamos Pera Mano, é muito Mano, tipo assim Vocês querem meu ponto fraco? Filme de terror Jogo de terror Não dá Eu não sirvo Pra essas coisas Eu sou muito cagão E o inferno É minha vida Isso aqui, mano Desculpa, tá? Mas fazer o que? Você não abre Às vezes não abre a porta Eu fico demorando Pra abrir a porta Vem aqui Vai vir aqui, mano Ô demônia Abre a porta Filha de uma mãe Ele não abre a porta, galera Eu tô ficando puto, mano Por que que às vezes Não abre a porta, mano? Tá ali, já Ah, velho A coroa já tá ali, ó Vai, velho Aparece? Mano, não quer abrir Por que que às vezes Não abre a porta? Mano, tô metendo tudo Até que a hora o gravador Parou de gravar Tô com tanto medo De perder o vídeo Pera Ah Eu fico com uma raiva Quando ela aparece Por que eu não sei Se eu fico com raiva Que merda é essa, velho? Um anúncio Tá, beleza Voltando aqui Eu não sei se eu fico com raiva De, sei lá De, de De ela aparecer Ou se eu fico com raiva Porque eu tô com muito medo Eu não sei Se é raiva, medo Não sei Calma Vamos aqui, ó Tá aparecendo esses anúncios Aqui eu não tenho dinheiro Pra comprar Tá Tem dinheiro pra comprar Tem que aparecer os anúncios Calma O que? Tá andando sozinho, filho Calma Calma Boa Ah Mas que isso, gente Mas que isso Velha maldita Ela aparece do nada, velho Mano Eu tô com muito medo, juro Tô coçando tudo aqui Tamo no dia 4 agora Vamos que vamos Mano Que jogo do inferno Literalmente Calma Meu Deus Temos esse dia E mais um dia Para eu sobreviver Na grande Vamos que vamos Só tô preocupado Com o meu gravador De ele para de gravar de novo Aí eu não sei o que acontece Calma Gente Tá, tá ali Tá ali Mano Como que Puta Mano Não dá Como que eu corro Dessa maldita Mano Que ódio Vai, vai Dia 5 Vai Último dia Pra acabar tudo Já tô puto Já com essa mulher Não tenho medo O que vocês pedem, mano? O que vocês pedem Pra jogar esses jogos tontos? Não é que é tonto Tonto porque eu tenho medo Então eu chamo de tonto Mas é um jogo legal Vai, vai, vai Primeiro Vocês jogam isso aqui? Tipo assim Vocês estão deitando Suas camas Vocês podem jogar Um Fortnite No celular Vocês podem jogar Um Free Fire Vocês podem atirar Matar todo mundo Mas não Vamos jogar Grammy Jogo de terror Porque eu vou jogar Jogo de terror Deixa eu ficar aqui Tô escutando ela Tô escutando essa velha Tô escutando Calma Calma Vai, mata Mata, mata Mateus Não 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 Mano, que ódio Não dá Juro, galera Eu arrego Mano, que jogo difícil Que jogo de medo Do caramba Mano De verdade, velho Eu literalmente arrego Eu acho que Não sei se pegou Na última parte Ela vai vir aqui Me matar Sei lá O que ela vai fazer Da vida Mata Ai, canata Ai, meu Deus Tenho muito medo De jogo Tenho muito medo De jogo Meu Deus Game over Não ligo Não ligo Danice Eu não ligo Mas mano Juro Galera Seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Joguei Mas é isso Continuando aqui Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito gostei Muito like É muito importante Se inscreve aqui no canal Bora chegar a 3 milhões de inscritos E aí na descrição tem o meu Instagram Facebook, Twitter Vai lá ver meus stories Vai curtir minha foto Vai me seguir Que eu vou seguir vocês de volta Curtir a foto de vocês E é isso Mano, comenta um jogo de terror Um jogo que vocês querem que venha aqui no canal Que eu jogue Granny Parabéns Você conseguiu me assustar Vai ser difícil dormir essa noite Mas vamos que vamos Galera É nóis Tamo junto Nossa, quase eu furei o olho aqui Mano, meu Deus Mas é nóis Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido O Mimê teve vídeo E 9 horas seu vídeo E hoje teve vlog lá no canal Pedro Montanari Vai lá e se inscreve Que é muito importante Ativa o sininho aqui do canal Tamo junto Tamo junto E parabéns pra você que joga Joga isso aqui Parabéns mesmo De verdade Você que deita na cama E fala Eu vou jogar Granny hoje De verdade Parabéns Porque isso aqui é o inferno Mas é isso Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau